Pessoal, Simoni disse que vai retomar o tratamento contra o câncer no intestino. Se vocês gostam de saber notícias sobre os famosos, apertem o sininho para não perder nada. Pessoal, a cantora Simoni usou as redes sociais nesta quarta-feira, dia 26, para avisar os seguidores que vai voltar com tratamento contra o câncer no intestino grosso. Simoni descobriu o câncer em agosto do ano passado. No Instagram, ela postou um vídeo de Fernando Maluf, seu médico pessoal, para explicar a situação atual. Simoni disse que sempre foi transparente. As orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Disse Simoni, o tratamento inicial com sessão de radioterapia e quimioterapia tinha encerrado em dezembro de 2022. Agora, porém, será reiniciado e o médico explicou o motivo. A Simoni teve uma grande resposta com o tratamento com a quimio e a radioterapia em uma lesão intestinal. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem ponto da atividade da doença, e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simoni está animada, positiva e ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta. A Simoni e o médico dela estão confiantes. Estamos torcendo por você, Simoni. Você vai vencer essa batalha. Deixe aqui seu apoio à Simoni. Obrigada, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!